Antes de começar, nós queríamos explicar um pouquinho esse símbolo aqui. E esse símbolo que está no alimento diário, está no seu crachá. O que significam essas setas? O tema da conferência da instância e também o tema das mensagens desse semestre é a fé do evangelho. Então, aquela primeira seta maior, a cor é para ser laranja, exatamente como está aqui. Mas por causa do solo e tudo, a cor não está muito boa. Então aqui tem uma gradação, tem uma gradação de cores. Olha, começa bem dourado em cima, isso representa Cristo no céu, igual a Deus, cor dourada. Daí ele desce aí na terra e daí se torna vermelho, na verdade é vermelho ali. Desce na terra para redimir, redimir a redenção representada pela cor vermelha, que é o sangue de Cristo. E aqui lá embaixo, é Cristo na terra, Deus conosco, misturado. Então tem uma cor dourada misturada com vermelho. Mostra a sua divindade, mais a sua humanidade. Ele era um homem, vivia como um homem. Quando Satanás o tentou, Satanás disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus falou o que? Não só de pão viverá o homem. Ele adotou, assumiu a posição de um homem. Mas no monte da transfiguração, é como se o corpo dele tivesse um zíper. O corpo dele era como se fosse uma capa encobrindo a divindade dele. Mas essa capa tinha um zíper e lá no monte da transfiguração, no final do ano passado, nós fomos para o monte da transfiguração. É um lugar muito bonito. Daí lá no monte, o que ele fez? Ele puxou o zíper, abriu e saiu a sua divindade. Uau! Daí os discípulos ficaram assim maravilhados. Daí Pedro falou, oh Senhor, bom estarmos aqui. Daí eles viram Moisés e Elias também. E lá no monte da transfiguração, Jesus não deixou Pedro construindo uma tenda nem para Moisés e para Elias. Mas ali tem, lá em cima, tem uma basílica. Tem uma, entre aspas, um templo católico. E ali tem a sala de Elias e a sala de Moisés. Eles construíram. Bom, daí Cristo está na terra andando. Daí, o que acontece? Depois que ele morre, ressuscita, ele acende aos céus e volta para a cor dourada. E quem são essas muitas outras setas? Essas muitas outras setas são os muitos filhos semelhantes a Jesus. Começa com a cor vermelha, né? Redimidos por Cristo, mas depois são transformados. É aquela salvação plena de que falamos ontem. Passando pelo perdão dos pecados, pela regeneração, pela reconciliação, justificação, santificação, transformação, conformação e glorificação. No fim, nós vamos ser iguais a ele. Como o primeiro João, capítulo 3, versículo 2 fala. Nós ainda não sabemos como devemos ser, mas quando ele vier, nós seremos semelhantes a ele. Porque o veremos como ele é. Então, nós estamos sendo transformados. Estamos nesse processo de sermos transformados cada vez mais com a natureza divina. Então, estamos muitos filhos de Deus sendo glorificados. Então, isso é a fé do Evangelho. É uma maneira um pouco nova de descrever a fé. Isso aí é o Evangelho. A boa notícia começou com Cristo. Cristo era o filho unigênito de Deus quando ele se encarnou. Mas, quando ele ascendeu aos céus, ele ascendeu como filho primogênito de Deus no meio de muitos irmãos. E o objetivo de Deus é conduzir muitos filhos à glória. Então, isso explica, você agora entende o que significa esse símbolo. Então, quando a gente olha para esse símbolo e diz, Senhor, eu quero estar nesse processo. Senhor me transforma, Senhor me conforma e me glorifica quando o Senhor voltar. Amém? Bom, vamos continuar a palavra nesta manhã. Vamos começar com o versículo 1 de Romanos 1. Ontem nós não tivemos a oportunidade de ver esse versículo. Nós não vamos poder nos ater nos detalhes. Então, vamos avançar um pouco mais rápido porque nós queremos chegar nos versículos 3 e 4. Aqui diz Paulo, escravo de Jesus Cristo. A palavra servo, na verdade, é escravo. No grego, a palavra é doulos, que significa escravo. Servo, um servo, no termo de hoje, é um empregado. Então, o servo recebe um salário e assim por diante. O escravo não, o escravo não tem vontade própria. Um escravo é o que deve tudo ao seu amo que o comprou. Ele deve total obediência. E está ali para servir o amo. Então, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Parece um versículo comum. Mas, irmãos, eu quero passar uma dica para os irmãos. Não tomem nenhum versículo da Bíblia levianamente. Esse versículo está cheio de conteúdo. Se você parar, para ver cada palavra, você vai ver, uau! O que nós temos aqui? Nós temos a palavra escravo. Nós temos a palavra chamado. Nós temos a palavra apóstolo, que significa enviado. Nós temos a palavra separado. E nós temos a palavra, o termo Evangelho de Deus. E nós vamos ver cada uma dessas palavras. Essa foi a primeira mensagem que eu dei lá na instância. Quando receberam o Alimento Diário, vocês vão ver com mais detalhes. Escravo de Jesus Cristo. Se você ler as outras epístolas, Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Mas aqui, no Novo Testamento, só tem duas epístolas para as igrejas. Duas epístolas para as igrejas. Nas quais, Paulo começa dizendo, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Quais são essas duas epístolas? Por coincidência, se você acredita em coincidência. Por coincidência, são exatamente as epístolas aos romanos e a filipenses. As duas epístolas que compõem as mensagens desse tema, o Evangelho, a fé do Evangelho. Por quê? Porque essas duas epístolas tratam do Evangelho. Na verdade, queridos irmãos, Jesus, quando ascendeu aos céus, a última ordem dele, o último mandamento dele para os discípulos foi o quê? E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, o último mandamento do Senhor foi que nós pregássemos o Evangelho. E no Evangelho de Marcos, também no final, no capítulo 16, fala, Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o Evangelho que nós devemos pregar. E todos na vida da igreja, Deus nos passou esse encargo do Evangelho. O fogo do Evangelho deve arder em nós. Na verdade, a coisa mais natural, mais normal, nós, especialmente nos dias que nós chegamos à igreja, a gente trouxe muita gente para a igreja. Nós somos muito frutíferos, mas com o tempo parece que a gente envelheceu um pouco. Então, para sermos evangelistas, para sermos ministros do Evangelho, a primeira condição é que nós sejamos escravos. Você é um escravo hoje? É mesmo? Você é um escravo hoje? Tudo que você faz, você consulta o Senhor primeiro? Eu vou no shopping hoje, daí você vai lá e compra um monte de coisas. O Pedro até deu o exemplo, no dia da oferta, todos os domingos a gente oferta, então a gente chega no momento da oferta, a gente não separou antecipadamente, a gente não propôs no coração, chega aqui, uh, oferta, daí tira do bolso assim, daí tirou uma nota de 10, ah, vai estar mesmo. Ou tira um monte de notas, 5, nota de 2, 5, 10 e 20, daí a gente pega a maiorzinha, pega de 20 e coloca. Coloca uma nota de 20, uh, ofertei bastante hoje. Daí no final, vai lá, no meio dia, não tem almoço no local, naquele dia, os irmãos não precisam falar que nem até o almoço, daí vocês vão no restaurante, e cada um paga 60 reais. Uma família de 4, e a gente põe o cartão, passa o cartão, sem hesitação. Não é verdade? Mas para ofertar a gente... Então, quando a gente compra coisas, a gente consulta o Senhor, quando você compra um celular, você pergunta para o Senhor, se você precisa daquele celular, quando você come algo, está no supermercado, na fila, uh, aí pega um saquinho de salgadinho, pega outra coisa ali, você pergunta para o Senhor, quando você vai falar, você pergunta para o Senhor, você fala o que você quer, ou você consulta o Senhor? Ou seja, queridos irmãos, nós somos escravos, ou somos donos de nós mesmos? o Senhor faz parte da sua vida? E irmãos que servem? Os irmãos das lideranças, e todos nós que servimos o Senhor? Ah, eu sirvo o Senhor, tá bom? Graças a Deus que você serve o Senhor. Agora, você serve o Senhor, de que jeito? Você tem a sua agenda, ou você segue a agenda de Deus? Você programa tudo o que você quer fazer, ou você diz Senhor, o que você quer que eu faça? Por que que tem tantos problemas na igreja? Conflitos, e assim por diante? Porque cada um tem sua agenda, daí tem conflitos de agenda, conflitos, de planos, daí existe, a falta de unanimidade, então mesmo na questão de servir o Senhor, nós precisamos seguir o exemplo do Senhor, Jesus falou quando estava aqui na terra, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, até no último dia, quando ele foi traído no jardim, ele orou, angustiado, pai, se possível, afasta de mim, este cálice, todavia, não se faça como eu quero, e sim como tu queres, até ali, próximo a sua morte, ele queria seguir, a vontade do pai, Jesus sim, viveu a vida de um escravo, na verdade, o evangelho de Marcos, é a descrição do salvador escravo, Mateus é a descrição da vida de um salvador rei, Marcos fala da vida de um salvador escravo, Lucas fala da vida de um salvador homem, e João fala da vida de um salvador Deus, então nós somos escravos de Jesus Cristo, se você olhar aqui irmãos, em Romanos 6,6, eu vou só mencionar, não vamos ter tempo para ler, Romanos 6,6, Romanos 7,6, Romanos 7,25, Romanos 9,12, 12,11, 14,18, e 16,18, em todos estes versículos, a palavra é, servir, impressionante, essa palavra servir, no grego é, duleuo, a palavra escravo é, dulos, e a palavra servir aqui é, duleuo, a mesma radical, ou seja, não é servir de qualquer jeito, não é servir de acordo com o que você acha que é certo, é servir como um escravo, é servir o Senhor como um escravo, então eu quero ler com vocês agora, Êxodo, isso sim nós vamos ler, é um trecho muito conhecido, mas talvez alguns irmãos novos, mais jovens, não conheçam, então eu quero ler para vocês, Êxodo capítulo 21, versículos 1 a 6, logo depois dos mandamentos, logo depois dos 10 mandamentos, esta, esse é o primeiro estatuto que Deus estabelece, você sabe, além dos mandamentos no antigo testamento, nós temos os estatutos, e as ordenanças que Deus estabeleceu, e o primeiro estatuto, é o estatuto com relação aos escravos, são estes os estatutos que lhes proporás, se comprarem-nos um escravo hebreu, seis anos, servirá, mas ao sétimo, sairá forro, sairá livre, você tem que dar, carta de alforria para ele, você tem que dar liberdade para ele, serviu seis anos, no sétimo ano, ele volta para casa, ele está livre, ele vai de graça, se entrou solteiro, sozinho sairá, se era homem casado, com ele sairá a sua mulher, se o seu senhor lhe der mulher, e ela der a luz, filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho, essa casa, é a igreja, na igreja nós ganhamos tudo irmãos, nós não tínhamos nada, na igreja nós recebemos, simbolicamente, a mulher e os filhos, nós recebemos tudo, tudo Deus deu para nós de presente, então o seu amo, o seu dono fala, você pode ir embora, e o senhor também, talvez fale isso para você hoje de manhã, você se sente forçado, em estar na igreja, talvez algum jovem sinta, ah, eu queria estar livre, aqui na igreja, puxa, não posso fazer nada, olha meus amigos, eles têm liberdade, para ir para onde querem, aqui na igreja, eu moro com meus pais, eu estou preso aqui, ah, quem dera, quem dera o nome desse lugar, quem dera, eu fosse livre, daí o senhor fala para você, você pode ir, está livre, pode ir, aqui no versículo 5, fala, porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, eu amo minha mulher, meus filhos, eu amo meu senhor, eu amo a Jesus, eu amo a igreja, não quero sair livre, daqui não saio, daqui ninguém me tira, daí quando o senhor ouve isso, o que ele faz? então o seu senhor levará os juízes, tem que ter testemunhas, e o fará chegar a porta, ou a ombreira da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha, com uma sovela, com um furador, um furo grande, não é um furinho pequeno não, não é um furinho pequeno para você pôr o brinco não, é um furo grande, de longe havia um furão na orelha, desse tamanho assim, é um furo assim, é um sinal, a pessoa vê de longe aquele furo e fala, esse escravo já tem dono, ele recebeu permissão para sair livre, ele ama o seu senhor, e ele agora é do seu dono para sempre, será que Satanás vê o furo na sua orelha? querido jovem, os seus amigos ainda convidam você para as festas, convidam vocês ainda para baladas, convidam vocês para beber, convidam vocês para sair, se convidam talvez porque você não tem um furo na orelha ainda, porque no dia que você tiver um furo na orelha, pessoas olham e não vão mais convidar você, e não é só para jovem não, então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou a ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, com um furador, e ele o servirá para sempre, eu quero servir o meu senhor para sempre, eu tenho um furo na minha orelha, louvado seja o senhor, então Paulo escravo de Jesus Cristo, para ser um ministro do evangelho, a primeira condição é que você seja um escravo, então sempre precisa orar o senhor, senhor eu sou um escravo teu, ou sou livre para fazer o que eu quero, você sabe irmãos, em Ezequiel nós temos ali o capítulo que fala das águas, então no começo a água dá nos dedos dos pés, depois dá no tornozelo, depois dá no joelho, depois dá aqui, na cintura, nos quadris, depois na cintura, depois não dá mais pé, isso é o crescimento em vida, quando dá nos dedos dos pés, você caminha livre na água, você aqui tem a orla, logo aqui a orla, e quando já dá no joelho, você ainda tem certa liberdade, mas já é mais difícil andar, e quando dá na cintura, e daí você já fica assim, difícil andar, quando chega aqui, você quase não consegue andar mais, e quando não dá mais pé, você é carregado pela correnteza, pelas ondas, em que nível nós estamos, nós fazemos o que queremos, comemos o que queremos, falamos o que queremos, pensamos o que queremos, compramos o que queremos, vamos para onde queremos, segundo, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado, você foi chamado? Você foi chamado? Você ouviu Jesus chamar o seu nome? Eu sei que tem muitos na vida da igreja, que estão aqui fiéis, se reúnem, servem, mas nunca foram chamados, é que nem Samuel, Samuel servia no tabernáculo, mas ele não conhecia direito o Senhor, até que um dia, Deus o chamou, Samuel, Samuel, ele se levantou, pulou da cama, correu até o quarto de Eli, eis-me aqui, ele falou, não, não chamei você não, volte para a cama, voltou para a cama, Samuel, Samuel, levantou de novo, oi Eli, se chamou? Não chamei não, aconteceu três vezes, daí na terceira vez, Eli, entendeu, ó, não sou eu não, é Deus que está chamando você, da próxima vez, você responde, eis-me aqui, o teu servo ouve, aí ele conheceu o Senhor, Deus já te chamou? Eu vou dizer uma coisa, se Deus chamou você, a sua vida vai ser diferente, todos os dias Deus nos chama, e um dia, vai ter uma chamada final, a chamada via trombeta, para o arrebatamento, eu me lembro desse hino famoso, clássico, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei, eu creio, no dia do arrebatamento, diante do tribunal de Cristo, Deus vai fazer chamada, para aqueles que vão entrar no reino, será que o seu nome vai ser chamado? O seu nome vai ser chamado, se você atender o chamamento hoje, Deus te chama todos os dias, o que significa igreja? No grego é eclesia, que significa, os que foram chamados para fora, todo dia Deus chama você para fora, da sua situação, você está triste, Deus te chama você para fora, da tristeza, você está irado, Deus chama você para fora, da sua ira, você está com raiva, Deus chama você para fora, da sua raiva, você está nervoso, Deus chama você para fora, do seu nervosismo, você está ansioso, Deus chama você para fora, da sua ansiedade, você está cansado, Deus chama você para fora, do seu cansaço, todo dia Ele nos chama, Paulo escravo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo, apóstolo significa o enviado, terceiro Deus chama você para você, para enviar você, Deus tem uma missão para você, Deus não chama você só por chamar, Deus chama você para enviar você para uma missão, você é importante no propósito de Deus, Deus tem uma missão para você, e Ele quer enviar você, talvez Ele não envia você para a Mongólia, não envia você num país remoto, no centro da África, mas com certeza Ele envia você para os seus vizinhos, com certeza Ele envia você para os seus colegas de trabalho, com certeza Ele envia você para os seus colegas de faculdade, aos seus parentes, aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus primos, que ainda não tem um Senhor, ao seu avô e sua avó, chamado, para ser enviado, quarto, separado, Deus chama, Deus envia, e Deus separa, vamos ler irmão, alguns versículos, separado quer dizer o que? primeiro, para separar, Ele escolhe, vocês irmãos compram, quando compram laranjas, quando compram mangaba, para fazer suco, o que você faz? você escolhe, e põe na sacola, quando você escolhe, o que acontece? você separa, então vamos lá, Atos 9,15 mas o Senhor, lhe disse, o Senhor falou para Ananias, com respeito a Paulo, com respeito a Saulo, Saulo tinha, sido cegado pela luz, no caminho para Damasco, daí o conduziram para uma casa lá, ele estava lá orando, e jejuando, daí Deus enviou Ananias, Ananias falou, Deus me livre, eu é que eu não vou, esse cara aí veio para prender os que invocam o teu nome, está me enviando para lá, Deus fala, vai, porque este é para mim, um instrumento, o grego é, um vaso, escolhido, eu o escolhi, para levar o meu nome, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, então, o primeiro item, para ser separado, é ser escolhido, segundo, ser designado, ser marcado, quando você separa algo, você marca, você põe o seu nome, ou você põe uma etiqueta, uma coisa assim, então vamos lá, 1 Timóteo 2,7, 1 Timóteo 2,7, para isto, fui designado, pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade, tá, eu fui designado, terceiro, uma pessoa que é, separada, imediatamente é enviada, vamos ler, Atos capítulo 13, ali na igreja em Antioquia, o que que aconteceu ali, Atos capítulo 13, versículo 1, havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres, cinco pessoas, Barnabé, Simeão, por sobrenome Líger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca, e Saulo, esses cinco, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, olha só, separai-me, tá vendo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra, a que os tenho chamado, ó, de novo, separar e chamar, andam juntos, então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, os enviaram, tá vendo a sequência aqui, chamar, separar, chamar, e enviar, então aqui, vemos claramente, que separado, tem esses três itens, escolhido, ser designado, e ser enviado, então, Romanos 1, 1 fala, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado, para ser, apóstolo, o enviado, separado, esses quatro itens, separado, para, aqui mostra o objetivo, para, que é importante, separado, para alguma coisa, chamado, para alguma coisa, enviado, para alguma coisa, e separado, para alguma coisa, você está aqui, querido irmão, querida irmã, para alguma coisa, para o evangelho, separado, para o evangelho de Deus, evangelho de Deus, agora sim, vamos ler, é o título, desta mensagem, o evangelho de Deus, vamos ler o versículo 9, também, do capítulo 1, o que é, esse evangelho de Deus, vamos ler, um pouquinho, alguns versículos, nós vamos explicar, versículo 9, porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho, de seu filho, uau, o evangelho de Deus, é o evangelho, do filho de Deus, é o evangelho, de Jesus Cristo, evangelho, não é, autoajuda, evangelho, não é, doutrina, não é, uma mensagem, qualquer, o evangelho, é uma pessoa, o evangelho, é Jesus Cristo, é o evangelho, de seu filho, versículo 16, pois, não me envergonho, do evangelho, porquê, porque, é o poder de Deus, esse evangelho, de Deus, tem poder, tem poder, para mudar vidas, o poder, de que falamos, não é o poder, que os pastores, tendem a encostar a mão na cabeça, e a pessoa, cai no chão, aí o demônio sai, porque, essa mesma pessoa, daqui a uma semana, volta de novo, com o mesmo sintoma, isso não é poder, o poder, não é só curar, expulsar, poder, também não é expulsar demônio, expulsar demônio, não é difícil, você invoca o nome, do Senhor Jesus, você expulsa o demônio, e curar, também não é difícil, você tem fé, você cura, e na igreja, nós não enfatizamos, as campanhas de cura, mas nós temos aqui, muitos testemunhos, de curas, milagrosos na igreja, inclusive, um dia, eu gostaria, de dar uma mensagem, só sobre cura, para você entender, o lugar da cura, no novo testamento, a cura, não pertence, a essa era, a cura, pertence, a era vindoura, do reino, no reino, vai ter cura, cura, cura e cura, mas, Deus, tomou emprestado, permitiu, que a gente, tomasse emprestado, a questão da cura, para ser usado, nesta era, especialmente, onde não tem, a palavra de Deus, como na China, alguns, algumas décadas atrás, não havia a palavra de Deus, havia curas, milagrosas, todos os dias, em todo lugar, e também, na Bíblia, no começo da igreja, havia muita cura, mas, com o tempo, com a palavra, com o aparecimento, da palavra de Deus, a cura desvaneceu, a cura desapareceu, no final das epístolas, quase não havia mais cura, vocês, vocês se dão conta disso? Tinha um cooperador de Paulo, chamado Trófimo, em primeiro, a segunda, Timóteo, Paulo fala, Trófimo, eu deixei doente em Mileto, ele estava acompanhando Paulo, quem era Paulo? Paulo é aquele, que no começo do seu ministério, pessoas pegavam os lenços dele, o avental dele, e levavam, punhando sobre as cabeças, as pessoas eram curadas, esse Paulo, tinha um cooperador, chamado Trófimo, o que ele fez? estava viajando, o cara ficou doente, e Paulo, você fica aqui, nós vamos seguir viagem, e deixou ele em Mileto, doente, na cama, Paulo, por que você não impôs as mãos, sobre ele, para curá-lo? Timóteo, tinha um problema, do estômago, de gastrite, estava nervoso, lá em Éfeso, os líderes, não obedeciam, pegou gastrite, o que Paulo falou para ele, toma um pouco de vinho, por que que Paulo, você não foi lá, para impor a mão no estômago dele, para curá-lo? O próprio Paulo, tinha um espinho na carne, três vezes ele pediu para Deus, para libertá-lo, Deus falou, não vou libertar você, não vou curar você, a minha graça te basta, porque onde tem a palavra de Deus, Deus quer que nós experimentemos, mais a graça, para crescermos em vida, a cura só em si, não nos leva, não nos ajuda a crescer em vida, não quer dizer que Deus não cure, Deus cura, mas a cura dele é pela graça, é que nem um ótimo mania, contou a história, ele teve um sonho, ele estava passando por uma grande tribulação, daí no meio do sonho, ele viu, ele estava descendo daquelas balsas, que tem na China, nas montanhas, aquelas corredeiras, e para levar a balsa de baixo para cima, daí tinha que puxar, com cordas, era muito difícil, mas para descer era rápido, então o povo descia de balsa e subia a pé, daí, o timão era na frente, para se desviar das pedras, daí aquela balsa estava indo assim, de repente no meio do rio, uma pedra enorme, e a balsa ia se espatifar contra a pedra, daí no meio do sonho, o ótimo maniou, Deus, Deus, tira, tira, tira a pedra, daí Deus lhe respondeu, no meio do sono, eu te dou duas opções, eu tiro a pedra, ou eu subo a água, faço subir o nível da água, ah, daí o ótimo não entendeu, todo mundo quer um milagre, daí ele orou, Senhor, sobe o nível da água, daí o rio subiu, ele passou por cima, Jesus curou, dez leprosos, quantos voltaram para agradecer? Um só, os oito, nove não estavam nem aí, Jesus curou milhares, 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 onde estavam eles? Só sobraram 120, no dia de Pentecostes, eu não sou contra a cura, eu não sou contra os milagres, eu desejo que haja milagres, na vida de cada um de vocês, mas o milagre vai acontecer pela fé, não é pela superstição, não é com água ungida, não é com água na frente da televisão, não é com algodão ungido, com caneta ungida, não é com sal grosso, ou arruda, é pela fé em Jesus Cristo, é você passar pelo, buraco de minhoca, e passar para outra dimensão, no universo, onde Deus mora, ali ocorrem os milagres, e esse buraco de minhoca, que é algo que existe em astrofísica, na cosmologia, esse buraco de minhoca, está dentro de você, no seu espírito, separado para, o evangelho de Deus, esse evangelho, é o poder de Deus, o maior poder, não é fazer um milagre, não é expulsar um demônio, o maior poder, sabe qual que é? é mudar sua vida, o maior poder, é fazer você que é marido, você que é esposa, que estão brigados, não conseguem se reconciliar, não conseguem viver em paz, o maior poder, é trazer harmonia e paz, para o seu lar, o maior poder, é vocês pais, conseguirem, ser pais, dos seus filhos, levá-los a obedecê-los, levá-los a respeitá-los, hoje os filhos, são verdadeiros imperadores, e os pais, os pais se tornaram, empregados dos filhos, tem que ser amigo deles, amigo, sim, tem que ser amigo, mas também tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que ter autoridade, o verdadeiro poder, é aquele que te dá a autoridade, do Espírito Santo, o verdadeiro evangelho, é o poder que salva, que liberta as pessoas, da dependência química, da bebida, dos vícios, do pecado, das maledicências, das fofocas, de um marido, ser grosso em casa, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, capítulo 2, versículo 16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos, dos homens, de conformidade, com o meu evangelho, uau, como é que é o negócio, eu pensei que o evangelho, era o evangelho de Deus, eu pensei que o evangelho, era o evangelho do seu filho, do filho de Deus, Paulo estava tão envolvido, com esse evangelho, que esse evangelho, virou o evangelho de Paulo, tem que ser também, o seu evangelho, e o meu evangelho, o meu viver, é o evangelho, e Deus um dia, ele fala, vai julgar os homens, de acordo com o meu evangelho, de acordo com o que eu prego, isso é o evangelho de Deus, capítulo 10, versículo 16, mas nem todos, obedeceram o evangelho, pois Isaías, diz Senhor, quem acreditou, em nossa pregação, você precisa entender, que nem todos, vão obedecer, isso não é seu problema, o meu problema, seu problema, é pregar o evangelho, se alguém vai receber ou não, está na mão de Deus, tem uma das mensagens, que chama-se, devedores no evangelho, nós temos que pagar, nossa dívida, uma vez que você pregou, para alguém, a sua dívida foi paga, capítulo 11, versículo 28, quanto ao evangelho, são eles, quem são eles, esses eles, são os inimigos, por vossa causa, tá, então são os judeus, que não, queriam aceitar, o evangelho, capítulo 15, versículo 16, para que eu seja, ministro de Cristo, Jesus, entre os gentios, no sagrado, encargo, de anunciar, o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele, seja aceitável, uma vez santificada, pelo Espírito Santo, quando alguém recebe Jesus, isso é como uma oferta, para Deus, é um sacrifício, para Deus, versículo 19, por força, de sinais e prodígios, pelo poder, do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém, circunvizinhanças, até ao ilírico, tenho divulgado, o evangelho, de Cristo, então, o evangelho de Deus, também é o evangelho, de Cristo, por último, capítulo 16, versículo 25, ora, aquele que é poderoso, para vos confirmar, segundo, o meu, o evangelho, e a pregação, de Jesus Cristo, olha só irmãos, conforme a revelação, do mistério, esse mistério, que mistério é, é aquele mistério, que estava guardado, em silêncio, nos tempos eternos, esse mistério, já não é mais mistério, por quê? Porque tem alguém, que prega hoje, será que em Aracaju, será que em Sergipe, esse evangelho, ainda é um mistério? Depende, se nós pregamos, ou não, uma vez, que nós pregamos, já não é mais, mistério, vamos voltar para Romanos, capítulo 1, vamos continuar, versículo 2, o qual, o qual, o que é esse o qual? É o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido, por intermédio, dos seus profetas, nas sagradas escrituras, então nós vamos ler, alguns versículos, nos quais nós vamos ver, a promessa de Deus, isso, isso é o evangelho, Deus, lá no antigo testamento, já prometeu, ele prometeu, dando esperança ao homem, que um dia, essas boas novas, iriam chegar, vamos ler primeiramente, Gênesis 3,15, Gênesis 3,15, porém inimizade, Deus está falando com a serpente aqui, depois que ele, tentou Eva, fez Eva cair, e Adão cair, porém inimizade entre ti, e a mulher, entre a tua descendência, e o seu descendente, cantamos um hino hoje, na mesa do Senhor, falando do descendente da mulher, não foi? Este, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás, o calcanhar, entre ti, e a mulher, Deus pôs a inimizade, entre, a serpente, e a mulher, quem que é essa mulher? Essa mulher tem duplo sentido, primeiro, é a Eva, como a mãe, de todos os homens, segundo, essa mulher, é a igreja, é aquela mulher universal, que está em Apocalipse 12, não só entre ti e a mulher, entre a tua descendência, entre a prole, a descendência satânica, entre a tua descendência, e o seu descendente, quem é o descendente da mulher? Jesus Cristo, essa mulher era Eva, mas também, no nome do estamento, essa mulher, é Maria, ele era o descendente da mulher, este, que é o descendente, que é Jesus, vai te ferir a cabeça, e tu lhe ferirás, ao calcanhar, o calcanhar, Satanás, a serpente, feriu o calcanhar do Senhor, mordeu, picou, o calcanhar do Senhor, lá naquela cruz, achava que Jesus, ia morrer com aquele veneno, mas ao terceiro dia, como nós falamos ontem, Jesus ressuscitou, e quando ressuscitou, pisou na cabeça dele, louvado seja o Senhor, próximo versículo, capítulo 22, versículo 18, Gênesis 22, 18, eu vou ler 17 também, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei, a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como areia na praia do mar, areia na praia do mar, são os judeus, a descendência terrena de Abraão, as estrelas dos céus, são os filhos da fé, é a igreja, são os descendentes celestiais, de Abraão, a tua descendência, possuirá a cidade, dos seus inimigos, nela, ou seja, na sua descendência, ou seja, na igreja, serão benditas, todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, essa é a promessa, que Deus deu, Gálatas 3,16, Gálatas 3,16, Ora, as promessas, foram feitas a Abraão, e ao seu descendente, quem é esse descendente de Abraão? É Cristo, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo, uau, lá para Abraão, Deus já prometeu, prometeu Cristo, por isso o versículo fala, outrora prometido, aos seus apóstolos, aos seus profetas, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou, e nos chamou, com santa vocação, com santo chamamento, não segundo as nossas obras, mas conforme, a sua própria determinação, e graça, que nos foi dada, em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, já Deus havia prometido, e por último, Tito, 1, 2, na esperança, da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu, antes dos tempos eternos, Deus prometeu, irmãos, então, o que nós devemos fazer? Nos apegar, às promessas de Deus, o que o Miguel falou na conferência? Uma frase, tremenda, o que ele falou? Não creia no que? Não creia nas suas fraquezas, não creia nas suas derrotas, não creia nos seus fracassos, creia no Evangelho! Creia no Evangelho! Bom, agora vamos avançar, esse Evangelho, versículo 3, é com respeito, a seu filho, com respeito, ao filho de Deus, agora, agora, Paulo apresenta, o primeiro aspecto, o qual, segundo a carne, veio da descendência, de Davi, Cristo, era um homem, Cristo, é Deus encarnado, então, ele usou essa palavra, segundo, a carne, veio da descendência, de Davi, a ênfase aqui, era que Cristo, veio, na sua natureza, humana, aqui, nesse, versículo, com respeito, a seu filho, temos, a descrição, de duas naturezas, a natureza, humana, de Cristo, e a natureza, divina, de Cristo, isso, nunca, havia sucedido, antes, Deus, era Deus, no céu, e o homem, era o homem, aqui na terra, nunca, tinha havido, alguém, que possuísse, a humanidade, e a divindade, Jesus, foi o primeiro, você sabe, que hoje, nós temos, isso também, né, nós somos, participantes, da natureza divina, segundo, Pedro, fala isso, capítulo 1, nós temos, dentro de nós, a vida de Deus, e nós temos, a nossa vida, humana, essa vida de Deus, dentro de nós, essa natureza divina, está querendo crescer, se expandir, para saturar, toda a nossa, vida, humana, então, segundo, a carne, ele era, da descendência, de Davi, a carne, aqui, representa, que Deus, se encarnou, Deus, se tornou, homem, ontem, eu já falei, com detalhes, ele não veio, como um super herói, pronto, não, ele nasceu, de uma virgem, ele entrou, no ventre, de uma mulher, ele se tornou, um feto, é a concepção, pelo Espírito Santo, e ele nasceu, e cresceu, e se tornou, o homem Jesus, só que, no novo testamento, a palavra, na Bíblia, a palavra carne, é uma palavra feia, a carne, está sempre ligada, ao pecado, Deus, não criou a carne, Deus, criou o corpo, só que, quando o corpo, contatou o pecado, quando o pecado, entrou no homem, o pecado, corrompeu, o corpo do homem, e o corpo do homem, virou, carne, essa carne, que nós temos, tem as suas paixões, tem as suas, concupiscências, essa carne, que há dentro de nós, é que nos leva, a pecar, as pessoas, que tem dependência, química, é a carne, delas, que leva, as pessoas, a querer, fumar, aquela coisa, ou injetar, ou cheirar, o pecado, da fornicação, é a carne, que leva, então, a carne, é a corrupção, do corpo humano, Deus criou, um corpo bom, e Paulo, em Romano 7, fala do seu conflito, que em si, ele, como ser humano, Deus criou, o homem bom, o homem tem, uma natureza boa, então o homem, ele quer fazer, a lei de Deus, quer cumprir, a vontade de Deus, quer fazer, cumprir, a palavra de Deus, mas ele descobriu, que na carne dele, havia uma lei, forte, que toda vez, que ele queria fazer, algo bom, para agradar a Deus, havia essa, lei, que levava ele, a cometer, fazer justamente o contrário, então, vou falar rapidinho aqui, não tenho tempo, isso aqui é, uma outra conferência, talvez, em Romanos, nós temos aqui, a descrição, da complexidade, de um cristão, o incrédulo, é mais simples, mas um cristão, é bem complicado, porque, um cristão, tem dentro de si, está envolvido, com três vidas, e quatro leis, quais são as três vidas, a primeira vida humana, que ele já tem, segundo, a vida satânica, que está nele, e terceiro, a vida de Deus, que está nele, dentro do homem, existe um campo de batalha, a vida humana, a vida de Deus, e a vida satânica, todos tentando ganhar, esse homem, e quatro leis, quais são as quatro leis, a primeira lei, é a lei da Bíblia, é a lei de Deus, que está na Bíblia, a lei do Senhor, é perfeita, a lei do Senhor, é boa, a lei é boa, santa, está fora do homem, está aqui, aqui está o padrão, Deus falou, você tem que cumprir, o que está escrito aqui, daí o homem, tem dentro de si, que Paulo chama, lei dos membros, então, nessa lei dos membros, que está na sua carne, ele quer fazer algo bom, ele quer, cumpriu, ele leu, ele quer fazer, mas na hora de fazer, ele descobre, que o que ele detesta, ele faz, e o que ele ama fazer, ele não faz, daí ele descobriu, que tem dentro dele, uma terceira lei, e essa lei é chamada, lei do pecado e da morte, que influencia, a lei, que está nos membros dele, para ele fazer, o que não é bom, daí Paulo fica desesperado, ele fala, desventurado o homem que sou, ou seja, eu sou um desgraçado, eu sou um infeliz, eu sou um desgraçado, eu sou um desventurado, quem me libertará, do corpo desta morte, daí, no final, ele mesmo, fala, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, daí em Romanos 8, 1 fala, porque a lei, do espírito da vida, me libertou, da lei do pecado e da morte, então nós temos dentro, fora de nós, a lei da Bíblia, a lei da palavra de Deus, a lei dos nossos membros, a lei do pecado e da morte, de um lado, é a lei do espírito da vida, do outro, e o Miguel falou na conferência, que essa lei do espírito da vida, é o foguete, você entra nele, você decola, se você não entrar nele, você é arrastado para o inferno, então, queridos irmãos, essa é a carne do homem, vamos ler então, alguns versículos sobre a carne, João 1,14, João 1,14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como no gênero do pai, quando é que viram essa glória? Viram essa glória no monte da transfiguração, o verbo se fez carne, aqui não fala que o verbo se fez corpo, porque Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa, vamos ler agora Hebreus 2,14, Hebreus 2,14, visto pois que os filhos, tem participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, igualmente participou, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, Jesus participou, de carne e sangue, ele experimentou na própria pele, o que é ser um ser humano, as dores, os sofrimentos, os dilemas, os conflitos, as tentações, mas ele não pecou, vamos ler também, 1 Timóteo 3,16, 1 Timóteo 3,16, evidentemente, grande, é o mistério da piedade, aquele, que foi manifestado na carne, uau, quem é aquele? é Deus, é Jesus Cristo, ele foi manifestado em carne, quando ele andava aqui na terra, todo mundo considerava ele, um homem comum, como qualquer um, ele estava suscetível ao pecado, como eu falei ontem, vamos ler também Romanos 8, versículo 3, esse é o versículo mais chocante, porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, o que está dizendo aqui, que é que o homem, não consegue cumprir a lei de Deus, Deus deu os 10 mandamentos, e antes mesmo de Moisés descer do monte, para dar para o povo os 10 mandamentos, eles já tinham violado os primeiros 3 mandamentos, nem receberam os mandamentos, já tinham violado 3, fazendo um bezerro de ouro, e toda a história do antigo testamento, é a história de um povo, que tentava, 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 se esforçava, se esforçava, para cumprir a lei, e não conseguiu, porquê? Porque a carne está doente, não tem cura, não é a lei, não é regulamento, que vai curar o homem, o homem tem que mudar de vida, e isso que é o evangelho, o evangelho é, você não tem cura, no mundo não tem nada que possa curar você, a única coisa que pode curar você, é você receber uma nova vida, isso é o evangelho, e essa nova vida, todos nós recebemos um dia, o que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando a quem? O seu próprio filho, olha só irmãos, em semelhança de carne pecaminosa, ele veio em semelhança de carne pecaminosa, quem não prestasse atenção, acharia que Jesus também era um pecador, ele veio em semelhança, ele veio em tudo, igualzinho, igualzinho, Filipenses, 2 fala que, ele era Deus, mas não julgou como usurpação, ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de um homem, a forma de um escravo, e sumilhou, até sofreram morte de cruz, como um criminoso, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne, o pecado, isso aconteceu lá naquela cruz, Deus condenou o pecado, na carne de Jesus, vamos ler agora, vamos falar agora, sobre, essa questão, da semelhança da carne pecaminosa, aqui nesse versículo, nós já lemos, ele veio em semelhança, de carne pecaminosa, vamos ler, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, 2 Coríntios 5, 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, quem é esse aquele? É Cristo, ele não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, ele é Deus, Deus o fez pecado por nós, ontem eu gastei bastante tempo, explicando sobre isso, ontem à noite, Deus jogou sobre Jesus Cristo, todos os nossos pecados, e quando Deus olhou para Jesus, Cristo, ele não viu mais o seu filho, ele viu o pecado, para que nele, fôssemos feitos, justiça de Deus, por isso que nós falamos, que lá naquela cruz, Jesus crucificou um monte de coisas, lá naquela cruz, Jesus crucificou os nossos pecados, atos pecaminosos, ele crucificou o pecado, a nossa natureza pecaminosa, ele crucificou o Satanás, ele crucificou o mundo, ele crucificou a velha criação, ele crucificou o velho homem, e ele também crucificou as nossas ordenanças, semelhanças, Hebreus 4,15, Hebreus 4,15, nós já lemos isso também ontem, porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas, sem pecado, acheguemos-nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos, misericórdia, e acharmos graça, para socorro, em ocasião, oportuna, e aqui neste momento, irmãos, eu quero ler uma passagem para vocês, vamos ler João 3,14, João 3,14, E do modo porque Moisés, levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem, seja levantado, o que isso significa? Irmãos, quem não conhece o Velho Testamento, eu quero encorajar vocês, isso é a minha preocupação também, cada vez mais, nós lemos a Bíblia menos, muito tempo no celular, muito tempo nos WhatsApp, nos Instagram, Facebook, etc, cada vez, nós temos menos tempo, para ler a Bíblia, e é justamente isso, que o Satanás é, na era, da pós, do pós-modernismo, que você não tenha tempo, para ler, a palavra de Deus, na verdade, eu quero aproveitar, falar um pouco, a tendência mundial, é as pessoas lerem, cada vez menos, porque hoje, é tudo via, informação visual, audiovisual, é ouvir, é fone de ouvido, e videoclipes, vídeo, 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 os jovens hoje, são impressionados, pelos vídeos, televisão, vai sair do ar, pouco a pouco, é o YouTube, hoje tudo, Netflix, essas coisas, porquê? Satanás usa isso, porque através dos vídeos, e dos áudios, especialmente vídeos, ele consegue controlar, sua mente, ele consegue, massificar, as multidões, tanto é que hoje, muitos irmãos, recebem, um vídeo, no WhatsApp, já crê, acredita, é o maior ridículo, maior bobagem, e os irmãos, já passam para mim, seus contatos, passam para centenas, e invadem, inundam a rede, dessas fofocas, dessas, desses boatos, virtuais, porque, as pessoas, não pensam mais, o que Satanás, quer fazer, o que é, preparar o lugar, para o anticristo, para que as pessoas, não pensem mais, assistiu, acreditou, é assim, que o anticristo, vai dominar, suas mentes, vocês podem ver, nesses filmes, futuristas, os filmes, futuristas, tem certa razão, são, o que tem, nesses filmes, futuristas, são, sociedades, inteiras, cidades, inteiras, como se fosse robôs, todo mundo, um número, faz todas, a mesma coisa, ninguém pensa, tudo é mecanizado, tudo é mecânico, os heróis do filme, são aqueles que ainda pensam, quem é que pensa, somente quem lê, irmãos, aprendam a ler, ler a Bíblia, ler os livros, porque quando você lê, você desperta uma parte, do seu córtex cerebral, e é ali que está, o lugar, onde você toma as decisões, você analisa, você tem a sua, convicção pessoal, a maioria dos jovens, hoje, São Maria, vai com as outras, não tem convicção pessoal, não sabem quem são, não sabem, onde querem estar, não sabem quais são os seus objetivos, são influenciados pelos outros, e tem os manipuladores, das mentes das pessoas, manipuladores da mídia, então, leiam, quando uma pessoa lê, ela analisa, ela imagina a cena, ela raciocina, e é isso que faz a diferença, profissionalmente também, quem lê, é o que consegue os melhores empregos, e quem lê, é o que é promovido, é o que faz a diferença, irmãos e irmãs, dediquem mais tempo a leitura, a cooperativa está aqui, para distribuir os livros, o nosso negócio, não é vender livro, na verdade, cuidar de cooperativa, é muita dor de cabeça, nós irmãos amam, a minha coisa, na minha casa, você vai lá ver, é só livro, 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 por todo canto, quando eu me mudei de Estados Unidos para cá, eu vendi tudo, vendi meu carro, vendi a casa, vendi os móveis, vendi os artigos eletrônicos, não trouxe nada, só trouxe malas com roupa, e livros, eu invisto em livros, eu quero deixar uma casa cheia de livros, quem quiser aqui do Sergi, pode ficar com a minha casa, na grande tribulação para ler, e com dois carros bons na garagem, então, João 3,14, por que eu falei isso? Tem que ler a Bíblia, senão você sabe, o que ele está falando? Moisés levantou a serpente no deserto? O que ele fez? Ele pegou uma cobra, ele levantou assim? Então vamos ler, números 21, números 21, então, versículo 4, então partiram do monte Or, pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho, como sempre, reclamando, 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 você reclama ou não? Aqui eu sei que aqui no Sergipe, ninguém reclama, glória a Deus, na Bahia, só ouço reclamação, mas no Sergipe não ouço reclamação, é isso? E o povo falou contra Deus, e contra Moisés, por que que nos fizesse subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão, nem água, e a nossa alma tem fastio, a gente está cansado desse pão, viu? Não precisava trabalhar, toda manhã o pão já estava no chão, era só colher, e o povo reclamava, comida de graça e o povo reclama, nunca está bom, está quente demais, ah, queria ter um pouco de frio, quando chega frio, está frio demais, eu estou com saudade do calor, sempre reclama, as mães servem comida lá para os filhos, mãe, filé mignon de novo? Então o Senhor mandou entre o povo, serpentes abrasadoras, cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel, mordia o povo, mordia, mordia, e o povo caia morto, veio o povo a Moisés e disse, nós pecamos, nós pecamos, porque temos falado contra o Senhor, e contra ti, ora o Senhor, que tire de nós as serpentes, daí o Moisés foi lá, orar a Deus, oh Deus, tira a serpente, tira a serpente, Deus falou, não vou tirar a serpente, coisa nenhuma, você vai fazer uma coisa, que ninguém fez, é uma loucura, você vai fazer uma serpente, de bronze, igualzinha a serpente, que está no chão ali, igualzinha, mas só que feita de bronze, e põe essa serpente, num pedaço de pau, numa haste, e levanta essa haste bem alta, e todo aquele, que for mordido, se mirar, olhar para essa serpente de bronze, vai ser curado, fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, quando alguém era mordido, por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava, daí o povo lá, você ouviu, Moisés falou que, se a gente fosse mordido, daí tem uma serpente de bronze, num pedaço de pau, é só olhar, que bobeira é essa, ai, picado, vamos olhar para a serpente de bronze, não, que bobo, que, ai, surpresão, morto, o outro também era picado, cadê a serpente de bronze, está lá, oh, olhando, oh, estou curado, o que que significa isso, quem que é a serpente de bronze, João 3,14 fala, assim como, Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também importa, que o filho do homem, seja levantado, o que quer dizer isso, aquela haste, era a cruz, e quem era a serpente de bronze verdadeira, Cristo, aquela serpente de bronze no deserto, do povo de Israel, em números, representa Cristo, porque Cristo, veio em semelhança de carne pecaminosa, ele veio parecido com a cobra, mas não tinha o veneno do pecado, então ele, não é a serpente, a serpente é satanás, mas Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa, como nós lemos Romano 8,3, mas sem o veneno, hoje quem olhar para Jesus Cristo naquela cruz, é salvo, isso é o evangelho de Deus, o nosso evangelho é fazer o que? é fazer as pessoas, olha para a serpente de bronze, olha comigo, eu dei 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, em Sumaré, uma palestra, uma picada mortal, uma picada mortal, que a gente falou dessa passagem, Colossenses 1,22, agora porém vos reconciliou, no corpo da sua carne, está vendo? no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, e irrepreensíveis, 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo, pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, onde? na carne, mas vivificado, no espírito, no espírito, João 12,31, João 12,31, chegou o momento de ser julgado deste mundo, e agora, o seu príncipe, será expulso, onde foi, quem que é, quem que foi julgado o príncipe, quando que foi julgado o príncipe deste mundo? o seu príncipe, será expulso, lá naquela cruz, capítulo 16, João 16, versículo 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo, já, está julgado, ele foi julgado, lá naquela cruz, então queridos irmãos, versículo 4 de Romanos, estamos terminando já, versículo 4 de Romanos 1, isso é com relação a carne, veio da descendente de Davi, mas agora ele foi designado, filho de Deus, com poder, segundo o espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor, ah, mas espera aí, eu não estou entendendo, como assim ele foi designado, filho de Deus, Jesus já não era filho de Deus? Ele já não era filho de Deus? Jesus? Mas como foi designado, filho de Deus? Não se esqueçam, Jesus, era filho de Deus, na sua divindade, no princípio, era o verbo, e o verbo, estava com Deus, e o verbo, era Deus, ele, era filho de Deus, na sua divindade, ele estava junto com o pai, na eternidade, agora eu quero falar uma coisa, que vocês, espero que vocês entendam, mas aquele homem Jesus, como corpo dele, ele não tinha morrido ainda, não tinha sido aprovado, por Deus ainda, ele ainda tinha a possibilidade, de pecar, aquele corpo dele, aquela carne dele, ainda não era filho de Deus, os irmãos estão entendendo? Ele era só filho de Deus, na sua divindade, mas o corpo dele, ainda não tinha se tornado, filho de Deus, ele precisava ser aprovado primeiro, então vamos ler, João 1,18, João 1,18, Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o Deus unigênito, que está no seio do pai, é quem o revelou, está vendo? Ele era Deus, mas ele era unigênito, filho único de Deus, ele era o filho único de Deus, no seio do pai, é quem o revelou, Romanos 8,3 de novo, Romanos 8,3 fala, por quanto que for impossível, a lei no que estava enferma, pela carne, isso fez Deus, enviando a quem? O seu próprio filho, esse filho, era o filho de Deus, ele era filho de Deus, mas a sua intimidade, mas enviou ele, de que forma? Em semelhança, de carne pecaminosa, ele assumiu a forma humana, então na encarnação, Cristo tomou a carne humana, daí quando ele viveu, aqui na terra, isso está representado, por este pão, que nós comemos, esta manhã, ele viveu, uma vida humana, com uma natureza humana, elevada, santa, santificada, e transformada, e quando ele morreu, ressuscitou, ele elevou, o nível da, natureza humana, e é essa natureza humana, que Deus quer dar para nós, que eu falei ontem, nós precisamos, ter, a humanidade, de Jesus, por isso, que esse pão, que nós comemos, hoje de manhã, é um pão, sem fermento, é um pão, asmo, que representa, a fina, humanidade, de Jesus, então, eu vou falar aqui, a sequência dos eventos, daí, esse homem Jesus, morreu, eu falei para vocês ontem, contei a história, foi sepultado, foi para o Hades, na morte, para pagar a nossa dívida, ele voltaria ou não? todo o universo, ficou, em suspense, mas ao terceiro dia, ele voltou, a volta dele, queridos irmãos, é a prova, que esse homem Jesus, foi aprovado, por Deus, daí irmãos, vou ler para vocês, dois versículos, maravilhosos, talvez muitos de vocês, nunca entenderam, esses versículos, o primeiro está em, Atos 13, 33, Atos 13, 33, como Deus a cumpriu, eu vou dizer uma coisa, para vocês irmãos, eu vou ler aqui, daí eu vou explicar, como Deus a cumpriu, plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito, no Salmo 2, não é que Jesus, ressuscitou por si, Deus o ressuscitou, porque Deus o aprovou, ele foi o primeiro homem, que ressuscitou, Lázaro ressuscitou, e morreu de novo, mas Jesus ressuscitou, hoje ele está nos céus, quem que nós temos nos céus hoje? Um homem Jesus, nós temos um mediador, entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,4, fala Jesus Cristo, homem, então, versículo 33, fala, como Deus a cumpriu, plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito, no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei, quando que ele foi gerado? Na ressurreição, aquele homem Jesus, nasceu de novo, foi gerado, aquele homem de Jesus, quando saiu do túmulo, também se tornou filho de Deus, agora Jesus era filho de Deus, em dois aspectos, em duplo sentido, como na sua divindade, ele era filho de Deus, e na sua humanidade, ele também, era filho de Deus, e esse também é o nosso destino, vamos ler Hebreus 1,5, Hebreus 1,5, pois a qual dos anjos, disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, Jesus, Deus nunca falou isso, com relação aos anjos, então, a ressurreição, voltando para Romanos, Romanos 1,4, e foi designado, filho de Deus, a sua ressurreição, foi a designação, quando Jesus, quando Deus se encarnou, Deus, foi trazido para a humanidade, mas quando Jesus, ressuscitou, Deus levou a humanidade, para Deus, levou a humanidade, ao nível da filiação divina, quando ele veio para a terra, ele era o filho, unigênito de Deus, mas quando ele ressuscitou, fala em Romanos 8, ele se tornou, o primogênito de Deus, entre quantos, muitos irmãos, nós hoje, somos os muitos filhos de Deus, Jesus é o nosso irmão, mais velho, vamos ler Romanos 8,29,30, Romanos 8,29,30, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformados, a imagem do seu filho, a fim de que ele seja, o primogênito, entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, queridos irmãos, esse é o seu destino, ser glorificado, ele é o primogênito, entre muitos irmãos, usando termos, de fábrica de automóveis, ele é o protótipo, é o protótipo, já estão fabricando, o ano, o modelo 2019, então estão projetando, lá para o agosto, setembro, está pronto, eles vão levar para as ruas, cobertos com jornal, para testar, quando for aprovado, daí vão ser fabricados, milhares, milhares de carros, iguaizinhos ao protótipo, pois bem, Deus está no negócio, de produzir filhos de Deus, o negócio de Deus, é produzir filhos, ele produziu um protótipo, que é Jesus Cristo, com a sua humanidade, e com a sua divindade, com a sua divindade, e com a sua humanidade, e o que nós somos hoje, nós nascemos um dia, de nossos pais, com a humanidade, um dia, nós nascemos de novo, e a divindade, entrou em nós, a natureza divina, não a deidade, mas a natureza divina, porque deidade, só Deus tem, só Ele pode ser adorado, e o que está acontecendo, nós já somos filhos de Deus, no nosso espírito, mas nessa carne, nós ainda não somos filhos de Deus, mas no dia em que nós somos glorificados, aleluia, nós vamos ser filhos de Deus, também nessa carne, a nossa carne, vai ser transfigurada, todos vamos chegar lá, louvado seja o Senhor, e nós vamos ser, revelados como filhos de Deus, vamos ler, Romanos 8, Romanos 8, versículo 19, pois a criação está sujeita a vaidade, não voluntariamente, perdão, 19, perdão, 19, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, todo o universo, irmão, se a gente não pudesse ouvir o universo falando, todo o universo está lá, vamos lá gente, rápido, a gente está cansado, de estar nessa corrupção, eles estão, todo o universo está torcendo, está em ardente expectativa, aguardando que os filhos de Deus sejam revelados, porque nós já somos filhos de Deus, nosso espírito, mas essa carne ainda não é filha de Deus, o universo quer ver essa carne transformada em filhos de Deus, isso vai acontecer na glorificação, então o cachorro, quando uiva de noite, ele está dizendo, se torne filho de Deus, é, os coiotes dos Estados Unidos, os lobos, quando uivam de noite, de manhã quando o galo canta, sabe o que que é? torne-se filho de Deus, de noite, de noite, os penilongos, aqui tem bastante? uau, como é que chama aqui, penilongo, como é que chama? muriçoca, vem de noite, torne-se filho de Deus, senão vou te picar, sugar seu sangue, daí você, bate nele, mata ele, ele veio te ajudar, é, ajuda boa, é, é, é o universo, é ardente expectativa, gemendo, o universo está gemendo, versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida, porque irmãos, vou dizer para vocês, porque que o universo está torcendo por nós, porque no dia que nós nos tornarmos filhos de Deus, no dia que os nossos corpos forem glorificados, transfigurados, redimidos, o universo inteiro vai pegar carona e vai ser redimido, quando entrar no reino, os animais vão ser libertos, o lobo vai dormir com o cordeiro, o urso e o leão vão pastar junto com as vacas, e uma criança vai conduzir, vai pegar uma cobra e vai passear com a cobra, então o universo inteiro está esperando a sua redenção, do cativeiro da corrupção, para a liberdade, que liberdade? A liberdade da glória dos filhos de Deus, vamos ler também, 2 Tessalonicenses 1,10, 2 Tessalonicenses 1,10, esse versículo irmãos, eu vou contar para vocês, esse versículo, muitos não conhecem, fala da segunda vinda de Cristo, quando Jesus voltar, todo mundo fala, pensa que Jesus vai voltar dos céus, vai vir nas nuvens, eu pergunto, onde está Cristo hoje? Fala para mim, onde está Cristo hoje? Ele está na direita de Deus, está na destra de Deus, onde mais que Ele está? Em nosso espírito, e quando Cristo vier, na sua segunda vinda, Ele vai vir dos céus, Ele também vai vir de dentro de nós, é, e 2 Tessalonicenses 1,10, fala exatamente isso, quando vier, não dos céus, mas quando vier para ser glorificado, nos seus santos, e ser admirado, em todos os que crerão, naquele dia, por quê? Porque naquele dia, todos nós vamos estar aqui, e Deus vai abrir o zíper, e Cristo vai sair de nós, e todo mundo, uau! O seu vizinho, que despreza você, ele vai dizer, uau! o rock estava certo, ele vai vir dos céus, mas ele também vai vir de dentro de nós, é um parto, pequeno, meus filhinhos, por quem sofra as dores de parto, até Cristo ser formado em vós, quando ele for formado em nós, ele vai sair de nós, louvado seja o Senhor, então, terminando, o livro de Romanos, tem, um objetivo, é tornar pecadores, inimigos de Deus, em filhos de Deus, esse é o resumo, do livro de Romanos, somos, éramos pecadores, inimigos, e vamos nos tornar, filhos de Deus, louvado seja o Senhor, vamos terminar a leitura, do versículo 4, e foi designado, filho de Deus, com poder, esse é o poder, o poder da sua ressurreição, segundo o Espírito, de santidade, esse Espírito, de santidade, irmãos, é o oposto, da carne, da carne, porque aquele, ele ressuscitou, pela ressurreição, dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, eu quero terminar, com o encorajamento, irmãos, esse é o evangelho, de Deus, e nós precisamos, de gente, capacitada, para pregar esse evangelho, gente, treinada, para pregar esse evangelho, eu sei, que todos vocês, amam o Senhor, amam o evangelho, amam a palavra, mas se você, se você puder, dispor de algum tempo, para Deus, trabalhar, na sua humanidade, para que esse Cristo, que viveu aqui na terra, seja trabalhado, para dentro de você, para que você, se equipado, com a sua palavra, com o poder, do Espírito Santo, nós hoje, temos um lugar, para isso, que é o SEAP, o SEAP, é o lugar, para preparar, tais evangelistas, o SEAP, é o lugar, para preparar, os escravos, de Jesus Cristo, o SEAP, é o lugar, onde você, vai ser chamado, definitivamente, o SEAP, é o lugar, de onde você, vai ser enviado, para ser um apóstolo, e o SEAP, é o lugar, onde você, vai ser separado, por Deus, para, o evangelho, de Deus, se eu, fosse jovem, hoje ainda, ou, estivesse, quando falo, jovem, eu, completei, 66 anos, anteontem, se eu, tivesse oportunidade, eu, participei, eu, participei, tudo que eu, pude participar, quando era jovem, eu, quero encorajar, vocês, mas, não é só jovem, não, se você, tiver qualquer tempo, que seja, se entrega ao Senhor, para ele, trabalhar em você, para fazer de você, uma pessoa, que nem Paulo, um escravo, de Jesus Cristo, chamado, para ser apóstolo, separado, para, o evangelho, de Deus, para que Deus, possa trabalhar em você, amém?